Você é louco, mano. Quase que o cara me matou. Deixa eu me curar aqui, galera. Velho, eu peguei kit médico aqui agora. Caramba, velho. Vamos correr, vamos correr, galera. Eita, ferro, velho. A gente vai morrer, galera. Não vai dar, não. Não vai dar, não vai dar. Sai fora, sai fora. Eita, 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 eita. Não, não, não. Ah, caramba, velho. Fala, galera. Beleza? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo, mano. Estamos de volta aqui no Far Cry 4, galera, para mais um episódio aí da nossa série, mano. Beleza? Hoje a gente vai estar realizando uma missão aí, galera, do Sabal. Tinha a opção de escolha do Sabal e da Amita, galera. Mas a gente vai estar realizando a missão do Sabal, entendeu? A Amita queria proteger as remessas de droga, a plantação de droga, lá na fábrica de Kiratea. E o Sabal quer destruir, galera. Então nós vamos ajudar o Sabal a destruir toda a remessa de droga que está lá na fábrica. Beleza, galera? Desde já eu já conto com o like de vocês aí, mano. Então bora lá, cara. Bora lá nessa fábrica. Vamos lá e queimar tudo nessa fábrica aí. O Lucas está velho, como o meu marido. E Jay, pegue algo incendiário. Você vai precisar. Qual foi? Ele falou pra gente pegar algo incendiário que nós vamos precisar, galera. Eu estou pegando primeiro os kits médicos aqui. Deixa eu ver. Com lança-chamas, qualquer coisa, pegue algo. Então vou pegar. Opa. Então vou pegar o lança-chamas, né? É, cara. Eu vou ter que trocar pelo arco-flecha ou não. Não sei. É, vai ser pelo arco-flecha mesmo. Depois eu recupero o meu arco. Eu não escolheria isso, mas tudo bem. Vai praticar um pouco com o seu brinquedo novo ali. Você falou pra me pegar, viado. Galera, está a mil e duzentos metros daqui, mano. Então bora pegar esse carro aqui pra gente estar indo lá. Vamos, vamos, carrinho. Deixa eu marcar aqui, mano. Que aí eu posso colocar no piloto automático. Mas é pra onde a fábrica? Aqui, ó. Vai lá. Vambora, galera. Se a gente precisar de usar a nossa lança-granada, aqui tem como. Tá vendo? Só se liga na dirigibilidade aí, ó. Ó, o manjou do Drift, mano. Esse rádio deles que é muito chato, galera. Beleza, galera. Estamos quase chegando aqui já. Estamos a menos de trezentos metros da fábrica, né? Do Kira. Do Kira Teia. E a gente vai ter que destruir todas as plantações de ópio que tem lá no local, cara. Ó, um lago aí, ó. Bom pra nadar, né? Só que não, mano. Esses peixes demônios que tem nesse lago aí acabam com a gente. Aí, já estamos praticamente aqui na fábrica de ópio, galera. Então eu creio que nós podemos abandonar o veículo, né? Aí, ó. Vamos abandonar o veículo, galera. Pra gente evitar ser percebido aí. E ver se nós conseguimos... Aí, ó. Destrua o cultivo de drogas. A fábrica do Kira Teia. Kira Teia. Kira Teia. Cheguei no local. Está vendo aquelas plantações? Aquilo é ópio. Queime tudo. A plantação, a colheita. Quero que o pagão sinta o cheiro do seu dinheiro virando fumaça lá do palácio dele. O sabal é boladão, hein, galera? Vocês já perceberam isso? A Mita é meio drogada. Eita, tem um cara ali, Ferro. Tem um cara ali. A gente vai ter que ter um pouco de cautela aqui, ó. Aliás, já vou até marcar aquele maluco. Pra ele não me causar problemas futuros, galera. Vamos subir por aqui, ok? A gente vai ter a visão de todos eles. Aqui tem uma tirolesa, né, cara? Eu creio que não é algo bom. Eita, da onde que esse cara... Teve um cara que quase me viu, hein, vocês perceberam? Eita, eita. Abaixa, abaixa, abaixa. Que isso, cara? Tem alguém quase vendo a gente, galera. Vamos dar a volta aqui, ó. Pra gente tentar matar o máximo de pessoas que nós conseguimos aí, ó. Tem quatro campos pra gente queimar. E porções de óculos tem nove pra gente destruir. Cara, por aqui a gente não vai conseguir, não. A gente vai ter que chegar lá mesmo. Não, não posso usar isso aqui agora. Eita, Ferro, velho. Não era pra mim... Não era pra mim ter... Largado o meu arco e flecha. Que aí eu já conseguia matar aquele cara ali, ó. Com o Sniper aqui. Se eu matar eles com o Sniper, eles vão me procurar. Deixa eu abaixar aqui e saber quem é que tá... É cachorro, velho. Será que tá quase vendo a gente toda hora? Olha aí, porque aqui eu não vejo ninguém. Ah, não. Tem um maluco lá, ó. Uma metralhadora dele bem potente. Tem esse cara aqui. Beleza, mano. Aqui tá... Eita, eita. Eita, eita. Ai, viado. É o cachorro, galera. É o cachorro. Sai fora, sai fora. Sai fora. Agora já era, galera. Agora a gente vai ter que... Partir pra cima aqui, velho. Deixa eu ver aqui. Caramba, mano. Eles tão tacando até granada. Ó, ó. Caramba, errei o tiro, velho. Já era. Caramba, eles tão dando tiro no morteiro, galera. A gente tem que esconder desses caras, velho. Ai, ai, ai. Caramba, o morteiro caiu aqui perto da gente, ó. Os tiros do morteiro. Eles vão atirar mais, tenho certeza. Deixa eu pegar minha metralhadora aqui, ó. Caramba, cara. Tô com medo, hein, galera. Ali, o cara desceu ali na tirolesa agora, ó. Aquele aqui, aquele aqui, ó. Ó, 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 ó. Vamos aqui dar um nocaute nele. Já era, maluco. Fica deitado aí. Aí, aí, aí. Tem um maluco ali. Ele não me viu, galera. Esse cara ali não me viu, mano. Não me viu. Ó, eita. Tá vindo todo mundo pra cá. Aí, vai ficar difícil pra gente. Nossa. Caramba, vai. Cuidado, cuidado. Recarrega, recarrega aí, Jay. Já era, maluco. Já era, vacilão. Toma na cara. Olha lá, um outro maluco subiu lá em cima, lá, galera, ó. Ali, ali, ali. Pegou cagando, mano. Eita, ferro, velho. E agora, gente? Nossa, o cara do Snipe. Olha o cara do Snipe, mano. Nossa. Ai, velho. Morteiro, morteiro. O cara do Snipe tá tendo uma visão boa de mim aqui, galera. Eita, vai cair aqui o tiro do Morteiro. Abaixa, abaixa, Jay. Caramba, velho. A gente tem que derrubar o cara do Snipe, galera. O cara do Snipe vai acabar matando a gente, velho. Não é esse daí, velho. Parou, maluco. Ali, ó. Ele vai pegar aquela... Vai, bota a cara, hein. Já era, mano. Headshot. Já era pro franco atirador, galera. Eita, mano. Tô escutando barulho de cachorro daqui, ó. Eita, sai fora, sai fora. Sai fora, cachorro. Sai fora. Caramba, tem outro. Não morreu, não. Ai, velho. Morteiro. Morteiro, velho. Vamos nos curar aqui, galera. Tô com medo, cara. Ai, vai cair aqui. Agora já era. Tem nem... Ai, tá ferro, velho. Olha aí. O morteiro que ele fez com a gente. Ai, não. Corre, corre, corre. Corre, Jay. Sai daí, Jay. Sai daí, Jay. Sai daí, sai daí. O morteiro, o morteiro. Vai, sai fora. Abaixa, 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 abaixa. Caramba, galera. Estamos tendo dificuldades aqui, hein. Eu peguei um tanto de kit de primeiros socorros lá, mano. E já acabou tudo. Não tem mais nenhum. Eu tinha que achar esse cara do morteiro, velho. Eles não sabem onde nós estamos, não, galera. Vamos correr por aqui, ó. Velho, que missão difícil também, viu, galera. Eita, morteiro, mano. Minha arma tá com bala? Eu queria achar esse cara. Eita, o morteiro vai cair aqui, velho. Corre, corre, Jay. Corre, Jay. Corre, Jay. Nossa, quase, galera. A gente vai ter que dar a volta, cara. Porque o morteiro tá... Aí, 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 ó. Caramba, velho. Que dificuldade. Vamos subir aqui, ó. Vai, maluco. Sobe aí. Aqui é o portão principal, né? Beleza. Bom. Ah, eu acho que eu já sei onde está o morteiro, galera. Esse maluco que tá atirando em nós aí com o morteiro. Eu acho que eu já sei onde ele está. Caramba, velho. Que dificuldade, galera. Olha aí, ó. Parece que os tiros do morteiro estão cada vez mais perto aí, mano. Vamos marcar todo mundo que a gente conseguir agora. Tem dois caras aqui. Três, né? Lá em cima tem alguém? Caramba, velho. Se tivesse tempo aí, a gente estava lascado, hein, galera. Eita, eita. Quase que eles me viram ali. Vamos subir aqui, ó. Cadê o cara que tá atirando com o morteiro, velho? Aquele da... Opa, tá vindo por aqui, ó. Tem um maluco ali. Velho do céu. Eu quero matar aqueles caras ali, ó. Só que se eles escutarem o farolho do tiro, vão vir todo mundo pra cá e eles vão começar a atirar com o morteiro pro meu lado. Ah lá, ó. Acho que eu achei o cara do morteiro. É ele mesmo, aquele vagabundo. Ou não, né, galera? Vamos olhar. Não, não tem ninguém com o morteiro ali, não. Velho, cadê esse cara do morteiro, mano? Vamos tentar passar abaixado pra lá, galera? Eita, vocês... Ai, velho, que medo. Não, não, não. Não olha pra cá, não. Não olha pra cá, não. Parou, parou. Vamos passar aqui, ó. Vamos tentar entrar lá na casa. Vamos tentar ficar aqui dentro da casa, aqui, ó. Ah, o morteiro... O cara do morteiro tá aqui perto. Certeza. Eu escutei o barulho aqui agora muito próximo. Aí, tá vendo, galera? Eu creio que esses campos... Esses... Negócios aqui, as porções de droga que nós vamos ter que queimar. Deixa eu ver se tem alguém aqui. Eita, velho, o cara tá de frente pra gente pegar essa faquinha de arremesso aqui, ó. Ó. Já era, maluco. Fica quietinho aí. Velho, cadê o cara do morteiro, mano? Nossa, nossa, quase, galera. Quase que eu fui avistado ali. Gente, a gente vai ter que ir pelo outro lado, ó. Eles já tão falando. Encontre-o antes que ele queime a fábrica. É você que é o cara do morteiro, vacilão? Cadê? Ali, mano, ó. É ele mesmo, galera. É ele que é o cara do morteiro. Toma, maluco. De presente. Só deixa ele levantar, galera. Ó. Já era pra isso. Tiros de morteiro nunca mais, velho. Eles não sabem que eu tô aqui, cara. Isso aí é menos mal pra gente, né? Nós já queimamos um campus aí. Nós não, né? Eles atirando aí igual doido. E eles mesmos queimaram, mano. Eu creio que daqui agora, galera, a gente consegue matar todos eles, ó. Porque... Ó, o maluco vai vir, o maluco vai vir pra usar o morteiro, ó. Deixa ele passar, deixa ele passar. Já era. Será que vai vir mais alguém pra cá? Vou começar a atirar nesses caras, velho. Tô nem aí. Ó. Já era, maluco. Tô aqui, galera. Pode vir, pode vir. Tô aqui em cima na fábrica. Sem piedade. Pode vir. Toma. Eita, ferro, velho. Ai, minha bala acabou, mano. Toma, maluco. Toma, toma. Ali, ó. Tem um negócio ali, galera, que eu creio que se a gente atirar nele, ele vai explodir. Aí, ó. Boa. Velho, só que eu quero munição, ó. Minha bala aqui. Acabou as munições, mano. E eu não tô com armas boas aí. Eita, ferro, velho. Cadê, cara? Você tem munição? Você tem munição aí? Me dá munição, cara. Cadê? Tá subindo um maluco aqui, ó. Cadê? 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 Tá lá embaixo ainda. Já destruímos três coisas aqui. Ah, vamos botar fogo aqui de uma vez, ó. Aí, deixa essa bosta queimar aí agora. Aqui, mano. Tem coisa demais pra gente queimar aqui, ó. Aí, ó. Deixa eu pegar fogo. Deixa eu pegar fogo, mano. Deixa eu pegar fogo. Aqui tem mais? Tem? Eita, só um... Ai, caramba. Tem alguma coisa explodindo. Eles não sabem onde eu tô, não, galera. Eles não sabem que eu tô aqui, não, cara. Se ele... Se esse cara entrar aqui, vai tomar um nocaute, ó. Se ele... Aí, ó. Toma, maluco. Já era pra tu, vacilão. Cara, é muita tensão, velho. É muita tensão, tá ligado? Eu não sei se tem alarme, galera. E corre risco deles liberarem o alarme, entendeu? Só sei que a gente já queimou... Ali, ali, o cara ali, velho. Toma, toma, vacilão. Nossa! Tem nego demais aqui ainda, galera. Vamos, queima, queima, queima tudo. Nossa, velho. Chegou mais gente aqui. Por onde a gente vai sair? Eita, maluco. Chegou mais gente aqui, galera. Cadê minha arma? Cadê minha arma? Cadê minha arma? Eu vou trocar aqui para a deles, ó. Porque aí eu vou ter munição, tá? Aí, ó. Vai pra lá, maluco. Vai pra lá. A gente... Só falta queimar os campos agora, galera. Só falta queimar os campos agora, mano. Eu tenho que... Nossa, essa casa aqui tá me ajudando pra caramba. Só que eles estão me cercando aqui agora. Se eu sair... Eu creio que já era pra mim, velho. Que eles vão me matar. Entendeu? Se esse cara entrar aqui, eu vou descer bala nele. Vamos subir, vamos subir. Velho. É muita tensão, galera. Tem que ficar... Eita, eita. Tem cara ali. Tem um campos lá. Que a gente vai ter que destruir. Entendeu? Deixa eu ver se tem alguma coisa. Que a gente pode atirar com a sniper lá. Não, não é ali não. É pra baixo aqui. É ali, ó. Ali, cara, ó. Só que como que a gente vai botar fogo lá, que eu não sei. Entendeu? A gente vai ter que chegar lá, né, mano? Vamos matar esse cara aqui, galera. Vamos marcar todos eles, né, primeiro. Aqui, ó. Tem esse maluco aqui que vai atrapalhar a gente, ó. Deixa eu olhar aqui. Pegar minha faquinha de arremesso. Toma. Você também toma. Beleza. Aí. Vai, corre, 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 corre. Eu acho que eles não viram a gente vindo pra cá não, hein, galera. Isso. Não viram nós vindo pra cá, velho. Aí tá de boa. A gente vai destruir esse negócio aqui agora, ó. E queimar os outros campos. Vamos destruir o gerador. Não, é desligar, pô. Desliga, desliga. Quase que eu ligo o gerador, galera. Aí vai me atrapalhar, pô. Eu vou dar a volta aqui, ok. Eu vou por cima. E tento destruir os outros campos, cara. Ali, ó. Acho que dá pra gente dar a volta aqui, ó. Caramba, mano. Que missão difícil, galera. Tem muitos inimigos só pra gente, velho. E a munição da gente vai lá e acaba ainda. Entendeu? Vou fazer assim. Eu vou matar eles de longe, cara. Vou destruir os alarmes pra eles não chamarem mais ajuda. Eu sei que já tem um alarme ali, ó. Ali, ó. Caramba, só que daqui tá longe, hein. Ali o maluco ali, galera. Aquele campo lá já foi queimado, não foi, não? Toma, maluco. Errei, velho. Já era. Tomou, tomou, tomou. Tá vendo, galera? Aqui eles não conseguem ver a gente bem, não. Eita, consegue sim, cara. O maluco tá indo pro morteiro, velho. Acertei, só que não matou, não, mano. Agora sim. Ai, velho. Vai pegar o morteiro. Errei os tiros todos, cara. Ai. Vai cair longe, vai cair longe. Boa. Sai daí, viado. Tem um maluco vindo pra cá, mano. Ó, sobe, sobe. Nossa, tomei o tiro na hora que eu ia acertar ele, velho. Pegar outra, pegar outra. Toma, vai. Surpresa. Beleza. Cadê os outros, galera? Toma, surpresa pra você também. Em cima dele, Tatinho. Cadê, velho? Cadê? Nossa, o cara tá de sniper. Galera, vamos correr aqui, velho. A gente vai ter que queimar as paradas lá. Ainda faltam só dois, mano. Eu acho que depois que nós queimarmos isso aqui, a gente pode deixar isso aqui e correr. Isso, sobe lá, sobe lá, sobe lá. Enquanto eles sobem lá, a gente corre pra cá. Taca fogo no negócio aqui, ó. Eita, ferro, velho. Beleza, tem munição aqui. Eu queria ir lá pegar a minha arma, né? Porque eu perdi ela lá dentro. Aqui, ó. Aí, pega fogo, porra. Agora... Não, vem cá, vem cá. Apaga os incêndios aqui. Viado. Deixa eu destruir isso aqui, galera. Será que destruiu? Isso, garoto. Apagar eles não vão, não, mano. Toma, toma, vacilão. Aí, 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 aí. Pega o metalhador. Você é louco, mano. Quase que o cara me matou. Deixa eu me curar aqui, galera. Velho, eu peguei kit médico aqui agora. Caramba, velho. Vamos correr, vamos correr, galera. Eita, ferro, velho. A gente vai morrer, galera. Não vai dar, não. Não vai dar, não vai dar. Sai fora, sai fora. Eita, 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 eita. Não, não, não. Ah, caramba, velho. Ó, mano. Eu acho que os campos já foram queimados. Só falta um campo só, galera. Só falta um campo, mano. A gente morreu aquela hora. Vamos pegar a munição aqui, ó. O bom é que nós voltamos com a nossa arma, né? Beleza. Eu já vou até correr lá pra aquele... Eita, ferro. Ai, vão me ver, vão me ver. Escorrega, escorrega. Vai abaixar. Bora, corre. Isso, garoto. Vamos subir aqui, ó. Tô indo embrasado, galera. Porque a gente já morreu ali. Faltava só um. Eita, abaixo, abaixo. Faltava só um campo aqui. A gente morreu, mano. A sacanagem, né? Aqui, ó. Fazer igual o Rambo, mano. Tô te vendo, hein, rapá. Bota a cara. Aí, ó. Toma. Aqui, aqui, aqui. Bota a cara só na cabeça, ó. Só na cabeça. Eita, eita, mano. Ó o cara do sniper, ó o cara do sniper. Ah, rapaz. Esse cara é mó safado. Deixa eu pegar um negócio aqui. Vou mostrar ele. Ali, ó. Aí, ó. Eita, ferro, velho. Ai, corre, corre. O cara do sniper, abaixa, abaixa. Te cura aí, gente. Te cura. Isso, isso. Vai pro campo. Queima logo. Queima logo. Véi, esse cara do sniper aí, ele tá causando problemas pra gente, hein, galera. O campo tá queimando aqui, mano. Acho que não tem salvação pra ele mais, não. Cadê o cara do sniper? Toma, maluco. Caramba. Ai, ai. Sai fora, cachorro. Sai fora, sai fora. Caramba, velho. Eles ligaram o trem aqui. Não deixou o campo queimar, não. Olha ali, ó. Aquela bosta daquele trem ali, ó. Aí, liga essa miséria aí agora. Caramba, velho. Esse trem não quebra, não. Ou não é ali que destrói? Ah, ela é em cima lá que destrói, ó. Caramba, velho. Isso. Agora já era, galera. Agora essa miséria vai pegar fogo. Agora essa bosta vai pegar fogo. Vamos tacar fogo nesse trem aqui. Vamos rodear, mano. Vamos rodear. Corre, 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 corre. Que a gente tá morrendo. Segura aí, segura aí, segura. Vai, vai. Caramba, Sabal. Como que você me passa uma missão difícil dessa, mano? Caramba, velho. Aquele campo ali não queima, não. Aquele campo. Aí, ó. Missão queime tudo, galera. Missão completa. Passamos a missão. Ai. Só que eu não vou ficar aqui brigando com o cachorro, não. Sai fora. Já passamos a missão. Vamos correr, mano. Nossa, que dificuldade, velho. Sabal lidera o caminho dourado. Toma. Aí, ó. Vamos voar agora. Pega aqui, cachorrinho. Seu cuzão. Pega aqui. Caramba, velho. Que dificuldade. Só lutando pelas pessoas, irmão. Ele estava tentando proteger a terra também. Nossa alma está presa ao solo e às rochas. É isso que a Amita não entende. Nossa, isso é porque eu abri o paraquedas, hein. Caramba, galera. Conseguimos passar essa missão aí, entendeu? Foi muito difícil. Mas nós conseguimos passar, mano. Eu vou finalizar esse vídeo por aqui, galera. Eu espero que vocês tenham gostado, beleza? E se tiverem gostado, não se esqueçam de estar deixando o like aí. Para estar fortalecendo o canal, mano. Você que está assistindo pela primeira vez e não é inscrito, se inscreva-se aí. Para ficar por dentro dos próximos vídeos. Muito obrigado por assistir até aqui, mano. Até o próximo vídeo. Falou, valeu, é nóis. Fui! Tchau, 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 tchau.